Sessão Ordinária e Extraordinária de 16 de setembro. Após cinco sessões em plenário, vereadores aprovaram o projeto do Orçamento Municipal de 2020. Também foram aprovados texto que regulamenta atividade dos agentes comunitários de saúde e de combates às endemias, além de denominação de rua. Na Extraordinária, um projeto da Prefeitura recebeu o pedido de vista e volta à pauta na semana que vem. Destaques nos requerimentos. Escola Cívico-Militar em Botucatu? Jamila quer que Prefeitura vá atrás de modelo educacional. Foco na fiscalização. Isaías Colino pede que TCE revele apontamentos de Botucatu e cobra portal da transparência atualizado. Carreira solicita que a Artesp determine a pavimentação de rodovia vicinal. Cula direciona pedidos por bebedouros em escolas, abrigo de ônibus e melhoria em iluminação. Carlos Trigo recorre a Deputado para garantir semáforo sonoro para deficientes. 13º salário da Unesp e contratação de psicólogos e psiquiatras entram na pauta de Alessandra Luqueze. Abelardo pede fiscalização em lojas que reservam vagas com objetos e manutenção em acesso de ponte. Rosiello faz apelo por efetivo especializado e funcionamento 24 horas na Delegacia de Defesa da Mulher. Paulo Renato traz demandas por sinalização da Pinacoteca, espaço para eventos e números da CPFL. Capacitação para atendimento psicossocial na saúde do município é destaque nos pedidos de Sargento Laudo. Zé Fernandes presta homenagem à escritora botucatuense por lançamento de livro. O dia a dia no legislativo. Na terça-feira, ocorreu na Câmara uma sessão comemorativa pelos 73 anos do tiro de guerra em Botucatu. Aliás, foi no evento em que eles receberam uma moção de congratulações pelo aniversário. Também receberam moções durante a semana o deputado estadual Márcio Nakashima, presidente da Frente Parlamentar de Combate à Violência contra a Mulher, ao Feminicídio e aos Relacionamentos Abusivos. E os alunos Miguel e Guilherme por ganharem medalhas na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. O presidente Carreira recebeu o vereador de Pardinho, Antônio Rodrigues dos Santos, que trouxe demandas compartilhadas referentes ao condomínio Campos Eliseus. Já os vereadores Jamila e Zé Fernandes foram à APAI verificar a colocação correta de postes na calçada em frente da instituição. Legenda Adriana Zanotto